Obrigado, Carl. Vou segurar com essa mão aqui pra ficar mais bonito. É uma honra ser o embaixador da Vitra Hinox, né, pessoal? E poder estar testando os relógios. Eu coloco o relógio em prática. Eu levo pra piscina, não testo na profundidade, viu, pessoal? Pra vocês colocarem direitinho na notícia. Eu não vou a 200 metros pra baixo d'água. Mas eu nado bastante com ele. O que eu mais gostei dessa nova coleção, eu acho que foi a leveza que veio junto com a nova coleção. Ele é muito mais leve que vários relógios. A questão, assim, de usar no dia a dia. O negócio de relógio que a gente consegue usar é elegante, ele é fácil, né? Ele combina com tudo. Então eu acho que essa parte da resistência tem tudo a ver com a minha carreira. E a parte da elegância tem tudo a ver com essa nova fase da minha vida. Agora como pai, como empresário, que quer ter esse dinamismo também do dia a dia. Quer ter essa elegância de forma mais fácil. E eu fico honrado de estar lá de uma empresa com 140 anos. Com tanta precisão no que faz. Que é uma coisa que eu fiz na minha carreira inteira. Os centésimos fazem a diferença. Falar isso pra suíço é até redundante, né, gente? Então, pra mim é um prazer muito grande estar aqui. Eu agradeço a Vitor Inox pela confiança. A Monte Carla aí por essa parceria, a gente poder estar aqui junto. Pra quem não sabe, viu, gente, a gente tá quase formando um remezamento aqui. Vamos conversando com o torneio Master aí, vamos só deixar uma dica aí, vamos andar junto. Mas é muito legal poder rever os amigos. Esses caras, gente boa aí, acho que tem tudo a ver com o nosso ambiente, né? E é isso, obrigado por estar aqui no Brasil, bem-vindo, né? Vamos estar juntos mais vezes. E obrigado pela oportunidade de poder representar a sua marca. Obrigado. Obrigado.